E a senhora aceita participar de um debate? Aquele debate que Rai falou na hora do aniversário do Soleck ainda não tinha acontecido. Ele gravou depois. O fogo permitiu que o homem moldasse os metais. E com eles, fabricou armas para matar seus semelhantes. Mas fabricou também, por exemplo, o arado para plantar. Com o fogo, inventou maneiras de cozinhar e defumar a carne dos animais, causando uma matança cada vez maior. O homem já matava bichos para comer. E com o fogo, pôde guardar a carne por mais tempo. Com a técnica de queimadas para a criação de pastos, o homem exterminou florestas inteiras. O fogo deu calor nos dias frios. Encheu o ar de fumaça. Serviu de defesa contra animais selvagens. Foi usado como arma de homens contra homens. Trouxe a luz nos dias e noites escuros. E claro, devo concordar, há também os pontos positivos, mas há os negativos. Tchau. 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 Tchau.